E aí pessoal, como vai? Estamos mais uma vez aqui no programa Na Velocidade da Vida. Cada vídeo é um mais inusitado que o outro. Estamos aqui na balsa do Boizão da Manaus Moderna. Hoje, como convidado, temos aqui meu amigo Sérgio de Santa Catarina e o Bressan de Brasília. Estão fazendo uma trique maravilhosa pelas estradas, pelas rodovias de terra do norte do Brasil. Bom dia, Bressan. Bom dia, meu amigo Sérgio. Eu gostaria que vocês contassem alguma coisa da viagem de vocês, os perrengues. Pode contar tudo. Aqui é liberado. Mas o engraçado, teve vários tombos no início da viagem. No segundo dia, pegamos muito areão na área do Rio Cristalino, Rio das Mortes, Rio Araguaia. Ali, saindo de Goiás e entrando no Mato Grosso. E teve um tal de um passeio de lanche aí ontem em Manaus também, que foi muito engraçado. Todo mundo patrão indo e rebocando na volta, com o motor pivô. Vou colocar as fotos nesse passeio, nesse vídeo aí, viu? A viagem, no geral, foi maravilhosa, foi feita de coisas interessantes. Mas o fato pitoresco, por assim dizer, engraçado, foi a volta do lanche. A volta do lanche é realmente uma volta interessante. E o pessoal vai ficar sabendo os detalhes, vamos acertando na sequência aí, né? Eu gostaria também de pedir para vocês falarem, dar um recado para os amigos que querem visitar a Amazônia, querem vir pela 309. Eu escutei por aí que o pessoal faz um certo terrorismo, faz informações. Para essas bandas daqui, conta um pouquinho aí. Olha, eu diria o seguinte, cara. 319 é uma questão mutante, é ter suas particularidades. Mas se você usar cautela, consenso e tranquilidade, você faz uma coisa. Já tem seus perigos, né? Suas características e tal, mas com cautela, com cuidado, você vai. O pessoal falou muita coisa perigosa para a gente, mas talvez de experiências passadas. Como era mutante, cara, nós pegamos um dia bom e atravessamos, entendeu? Sem problema. E você, meu amigo, quer falar mais alguma coisa? Só quero dizer o seguinte, estou muito feliz de estar aqui em Manaus. O parceiro Genesca é um parceiraço de verdade, irmão mesmo. Nos deu uma atenção especial aqui, maravilhoso. Estamos felizes. Tem que ir embora, tem que falhar, tem que voltar para casa. Mas foi maravilhoso. Show de bola. Galera, é isso aí. Aqui nós estamos no canal Genes de Souza, na velocidade da vida. Se o vídeo estiver balançando, nós estamos em cima de uma balsa, um posto flutuante. E o nosso microfone especial aqui, tem que acompanhar o canal. Então, é o seguinte, se gostou do vídeo aí, vai lá no YouTube. Procura Genes de Souza, na velocidade da vida. Tem uns vídeos interessantes na nossa região. Embarque de moto, enfim, tem bastante coisa. Dá um like que ajuda o canal. Galera, valeu pela participação aí. Fui!